Música 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 Boa noite a todas Boa noite a todas O meu coração preenchido de muita gratidão Eu sou a mãe do Ida Zota Aquele menininho que foi sequestrado E morto Pelo segurança E graças a A filosofia Que me libertou Do sofrimento Onde a gente levantou uma bandeira Pregando o perdão Que o nosso mestre Masaharu Taniguchi Nos ensinou E com o coração preenchido de muita gratidão Eu tenho uma gratidão muito aceita E também quero aproveitar Reiterar os meus sinceros agradecimentos A todos Que deram esse voto de confiança E tenho certeza que eu vou honrar Cada voto recebido Para que as minhas propostas Tornam realidade Para trazer um bem Ao maior número de pessoas No Brasil Com as pessoas menos favorecidas E vou aplicar Essa filosofia Da Seychonoe Contra a prevenção A violência E estabelecendo a paz No universo Muito obrigada 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 Amém. 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 Obrigado.